Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Um grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Saúde vai debater a criação de planos individuais de saúde mais acessíveis à população. Quem tem os detalhes é a repórter Erika Brás. Discutir a criação de planos individuais mais acessíveis à população. Esta é a tarefa de um grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Saúde. Atualmente, apesar de permitidos, o consumidor encontra dificuldade em contratar planos individuais. Dentro dos planos individuais, a ideia é oferecer um serviço acessível ao consumidor. A medida não afeta em nada a oferta de serviços do SUS. Os planos já existem, 50 milhões de brasileiros são atendidos por plano de saúde. A decisão de aderir ao plano de saúde é individual da pessoa, de entrar e de sair. Se a pessoa não se sentir com a reciprocidade do atendimento do plano, ela sai do plano. Então eu não vejo por que tanta preocupação com a política. Os planos mais acessíveis podem resultar em 20 a 30 bilhões de reais por ano à saúde pública. Dinheiro que deve ser usado para diminuir iniquidades. O grupo terá até 120 dias para debater a viabilidade da proposta e elaborar estudos sobre o impacto financeiro. O relatório final será encaminhado à Agência Nacional de Saúde, que é responsável pelo setor. Mesmo tendo plano de saúde, todo brasileiro sem restrição tem acesso ao SUS. A partir desta semana, você vai começar a acompanhar a série Gerando Uma Vida. Nossos personagens, Maíta e Israel, grávidos do primeiro filho, vão compartilhar conosco todo o período da gestação. E neste primeiro vídeo, nós vamos mostrar os primeiros passos no pré-natal. Como é gerar um bebê? Quais as angústias, medos, quantas dúvidas, quantos mitos, os cuidados e a preparação para se tornar mãe e pai? O pré-natal é muito mais do que exames e consultas. É parte essencial da espera pela vida que vai nascer. A TV Saúde vai acompanhar um casal que começou a viver o universo da gestação. A Maíta e o Israel estão grávidos do primeiro filho. Até o nascimento do bebê, nós vamos mostrar cada nova descoberta na série Gerando Uma Vida. Na época eu estava fazendo musculação e eu comecei a passar muito mal na academia. Comecei a enjoar. Todo dia era enjoo, enjoo, enjoo. Aí veio o atraso da menstruação e eu esperei dar os 10 dias de atraso. Fiz o teste de farmácia e como deu positivo, aí eu aproveitei que ele ainda estava dormindo. Corri na lojinha, comprei uma meinha, toquinha e luvinha. E aí entreguei para ele, falando bom dia papai, parabéns. A gente está meio com medo ainda, né? Porque é uma vidinha que a gente colocou no mundo. A gente está, como a gente fala, pisando em ovos ainda. Não sabe o que vai fazer, então fica toda aquela ansiedade também. Como é que ele vai ser. Você está bem feliz, bem bobo. No início a gente ficou meio perdido. Você fica nas nuvens. Assim que você descobre, você está nas nuvens. Só que você fica meio sem acreditar. Eu fiquei assim, mais de uma semana. Aí começa a mania de pôr a mão na barriga para ver se está crescendo, se tem alguma coisa. E obviamente não aparece tão cedo. Todo o pré-natal da Maíta e do Israel será feito pelo Sistema Único de Saúde. O casal procurou a unidade básica mais próxima de casa. A recomendação é que isso seja feito assim que constatada a gravidez. O local onde a criança vai nascer também é indicado pela unidade de saúde. Então a primeira coisa, eles retiraram a atividade física. Provavelmente eles vão liberar com 14 semanas. Eles perguntam o que a gente está sentindo para já passar alguns medicamentos. Toda grávida recebe do SUS uma caderneta que vai acompanhá-la durante toda a gestação. Nela estão descritas leis destinadas às gestantes, informações sobre a saúde da mulher e do bebê. Há até um espaço para o papai. Tudo o que uma grávida pode sentir está na caderneta. Este é um importante instrumento para o médico. E durante os cuidados com a mulher, o homem também é convidado a se cuidar. O Israel já tem feito a parte dele. Eu estava bem desleixado da minha parte física. Não tenho partido para essa parte de me cuidar mais, me exercitar mais, estudar mais. Então tenho procurado essa parte de melhorar a minha saúde também. Para dar exemplo. Com saúde, ele já vive a expectativa de ter seu filho no colo. Como é que você vai cuidar? O que você pode fazer para ajudar? Ficar carecendo a barriga, ficar brincando bastante, conversando. Assim como a mãe se envolve, o pai também tem como se envolver. Manter a tranquilidade até o nascimento do bebê é essencial. Por isso, a família e os amigos são grandes aliados neste processo. Você quer muito já ver o futuro. Mas eu acho que eu sou bem sossegada. Eu acho que é um dia de cada vez. Eu espero que nós tenhamos a bênção. Já está aí, só precisa estar na mão daqui uns dias. Dizem que agora eu vou ser a avó, né? Comecei a sentir mesmo, mãe, quando a gente ouviu o coraçãozinho do bebê a primeira vez. Porque aí o seu coração para e você fica ouvindo do bebê. Moletim da Saúde fica por aqui. Mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto